Salve, salve, comandantelio! Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Tio Dart e você está no nosso canal de World of Tanks, gatinho do inferno, Blitz! Tudo jóia? Muito obrigado pela sua presença, não sei de onde você está me vendo, mas muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pela força no canal e um beijo no coração de você e da sua família linda e maravilhosa, que Deus os abençoe! Vamos lá, vamos conversar sobre esse caça-tanque, mano, muito show de bola, muito show de bola de jogar o gatinho do inferno, o Hellcat, né? Mano, você chegou nele, tá? Resolveu fazer a linha do T110E4, tá bom? Não chegou na desgraceira que é o T28, então você vai se divertir pacas com esse Hellcatzinho, tá? Primeiro de tudo, tem o XP livre? Tio, o que eu faço primeiro? Estou com o XP livre? Comandante, nota aqui que aquele estoque, aquele com o motorzinho estoque, não dá para chegar em uma velocidade bacana, dá para fazer uma velocidade enjoadinha com ele, você até pode pesquisar um motorzinho aqui, mas vai chegar em uma velocidade enjoadinha nele, então faz canhão, torre e canhão, tá bom? Vai por mim, faz torre e canhão, depois você cuida para fazer o motorzinho dele e termina com a esteira, tá bom? Lembrando que o motor e a esteira não são mandatórios, mas pode ajudar muito na sua play. Qual o show de bola desse menino? Taxa de disparo 10.2, isso dá em média 5 segundos e uns cacarecos para cada reload, top! Dano 225, é um dano bom, tá? Pen 184, muito boa essa pen. Blindagem 21.3, é a mesma blindagem de você colocar um lençol em cima do tanque, não é blindagem, não adianta nada, você não vai segurar tiro, tá? Mas a gente vai falar qual é a vantagem. Velocidade 39 km de velocidade média, olha que velocidade top, comandante! Mano, beleza, rotação 39.47, está mais ou menos, mas a velo dele está boa. Seguinte, não se iluda, tá? Você é um caça-tanque e não tem blindagem, tá? Então, usa essa velocidade, não para ir até a linha de frente, usa essa velocidade para você encontrar mais rápido do que todo mundo. Uma moita, uma pedra, uma árvore, uma frosinha, se esconder atrás dela, conseguir a sua camuflagem, por quê? Porque esse menino chega a 70% de ocultação, tá? Quando está camuflado. Isso é o show de bola, cara, é muito bom. É uma das taxas de camuflagem mais tops do game, é do Hellcat, tá? É garantido que, meu, vão demorar para te achar, mesmo na hora do disparo, tá? Por isso que a sua blindagem, talvez, não seja tão efetiva, porque você tem a taxa de camuflagem super top, tá? Lembrando que, camuflagem, cor da camuflagem, consumível, provisão, munição, equipamento, você deixa da forma que você quiser. Só uma dica que eu dou, se você quiser, nas provisões, levar o kit protetor ao invés do combustível melhorado, leva. Sabe por quê? Porque como seu tanque já tem uma velocidade muito top, protege mais a tripulação, já que você não tem blindagem, né? Isso pode te ajudar bastante. Tempo de mira dele, bem gostoso, dispersão muito boa, tá? Meu, esse é um dos caça-tanques mais gostosos de jogar. Você vai infernizar, literalmente, a vida dos players que vão jogar contra você. Com certeza vai dar muito suporte para o time. Bora ver um replayzinho aí, bem bacana, bem, ó, delicioso. Tá preio aí, cacete. Olha lá, contra tier 7 de cada lado, nosso time tem um RT-7, KV-3, o M7 e O, de lá tem um J-Panther, um T-29, um VK-3002, um Jagpanzer, dois KV-2, um VK-3601. Do nosso lado, um KV-2, um M6, um WZ-131 GFT. Os times estão bem equilibrados, o nosso tem três caça-tanques e os dele tem dois KV-2, né? Você pode notar que a batalha vai demorar um pouco para começar, porque o servidor está de rosca comigo, né? Mas vamos lá, começou a batalha, né? Estou baixando os recursos gráficos, aí engatou a primeira, tirou o pé da embreagem, apertou o acelerador e foi. Olha a minha taxa de disparo, tá em 5.9, né? Olha a velocidadezinha que o meninão já vai pegar, ó, 51, 52 KM, ô, louco, já dá para tomar uma multa, né? Já dá para ganhar uma multinha, né? O pessoal já estava bem avançado, então só foi chegar juntinho deles, tá? O pessoal já avançou bem, não detectaram ninguém, então agora eu quero que você preste atenção na ocultação que ele vai ter, ó. Tem mó galera aqui, ó, ó. Eu vou parar, parei, mexi, me escondi atrás do KV-2, né? Olha que delícia a taxa de reload desse menino. Olha que maravilha, ó. Olha a ocultação e o reload dele. Já era, os caras já não estão me vendo mais. Aí eu me mexi um pouquinho só para, meu, ter certeza que ninguém estava me vendo mesmo. Olha lá. Mano, a ocultação dele chega a 70%. Então os caras não... Meu, se me ver, desaparece muito rapidinho no radar deles. Muito rápido. Olha eu jogando uma... A PCR no chão, ó. Daqui a pouco eu vou jogar. Lá se foi o nosso M6, né? Olha lá, olha lá. A PCR e... Boa, tio! Dois conto no ralo, no límbio, né? Já era. Deitamos o VK-3002, né? Agora é só esperar, ó. Taxa de disparo. O VK não está me vendo, ó. O VK não está me vendo. Olha os dois KV-2 ali. Olha só. Agora a taxa de disparo bruta dele, ó. Tempo de mira sensacional. Então, é um caça-tanque, apesar de ter uma grande velocidade, para jogar de longe. Tá? É para jogar de longe, ó. O KV-2 está vendo o WZ, mas não está me vendo, ó. Não dá, não dá, mano. Olha que delicinha, ó. Que maravilha, Zota, ó. Piu! Já era. Já era. Olha o panzerzinho vindo. Olha o panzerzinho. Ele tem uma taxa de reload mais rápida que a minha. Né? O dano é bem parecido, ó. Mas a taxa de reload dele é muito mais rápida, ó. Então, eu vou tentar contornar ele, porque a minha torre é móvel, mas ele vai na barruada, ó. Foi na encoxada maldosa. Aí, não tem o que fazer, não há blindagem, né? Não há blindagem. Mas, ó. Morreu de encoxada também, né? Sacou, comandante? Mesmo que você tenha uma puta de uma velocidade, cara, não precisa ir lá na frente, não. Seu papel é ser o sniper. Suficiente para ganhar tanqueira sniper confederado. Medalhinha de número 2 na semana. No time, eu fui o top dano, mesmo com os tier 7 lá, 24 mil de créditos. Esse é o Hellcat. Espero que você goste muito, porque ele é um techzinho bem maravilhoso de jogar. Beleza? Um beijão no seu coração. Nos vemos no campo de batalhas. E aí, eu vou fazer um pouquinho mais um pouco.